Marcelo Eu gosto desse animal Por ele sou capaz De um crime passional E de outras loucuras Fora do normal Amor, viração total Eu gosto é daquele capagés Aquele que não liga E que não me merece Que só faz coisa errada E que me enlouquece Chega, faz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele sou capaz De um crime passional E de outras loucuras Fora do normal Amor, viração total Marcelo me ligou Me chamou para jantar João jogou pro flores Mandou me entregar Até declaração O Pedro já me fez Tiago já avisou Que vai até o final Só que tem um porém Todos eles não sabem É que eu gosto mesmo Eu gosto é daquele capagés Aquele que não liga E que não me merece Que só faz coisa errada E que me enlouquece Chega, faz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele sou capaz De um crime passional E de outras loucuras Fora do normal Amor, viração total Amor, viração total Amor, viração total Eu gosto é daquele capagés Amor, virou